testando os conhecimentos desse gatinho sobre termos relacionados à maternidade gestação e tal aquela coisa toda será que eu sei alguma coisa mas veremos juntos vamos lá colostro 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 é o primeiro liquidozinho que sai da mãe ali na amamentação é isso antes do leite mesmo tem um liquidozinho que é rico em ali para criar anticorpos é isso é isso bolsa amniótica bolsa amniótica bom para ser bem sincera é a primeira vez que eu escuto mas eu já ouvi falar de líquido amniótico então a bolsa é o que envolve o bebê e o líquido tá demais hein para que serve a bolsa para proteger o bebê para ali o líquido é isso que maravilha gente essa daí eu fiz igual fazer nas provas do colégio eu ia pela lógica quando acerta é lindo quando erra eu tenho uma teoria aqui mas fala para mim porque eu não sei o que que é não pode falar você primeiro DPP por exemplo fralda é DPP fralda talco DPP talco trocador como assim são todos opichetas TPP que 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 é TPP data provável do parto ou seja mais ou menos a data ali que o bebêzinho vai nascer Vênix 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 você já me ensinou com a Lulu Vênix é aquela manteiguinha olha não é isso que vem no corpinho do bebê quando ele nasce isso parece inclusive que não precisa limpar assim né pode deixar um pouquinho né que protege diz que é bom né deixar depois do nascimento um pouquinho ali assim proteger apojado 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 não sei algum chazinho que faz ali né quando de repente tá com uma como é que é o nome cólica uma cólica assim ah faz um chá de apro morrer depois provisions um chá de recorde então se uscum ver tampa tanto nasco Lordas gente até as opções lá eu ia tentar uma né é a descida do leite amигação na tarde que maravilha hein para finalizar meu amor você está preparado para o pôr Péreo pôr Péreo é pós o Parto Dura 40 dias Mais, até mais do que isso Bem mais do que isso 40 dias Eu conto ou vocês contam? Dura mais Me aguarde pelos próximos 2 anos 2 anos É isso, acho que você passou com o meu amor Acho que eu tinha uma média 7 Foi bem Igual no colégio Fazia só pra passar Foi lindo Legal, aprendeu também? Valeu, foi bom